Tu tá pensando que nós é os playboyzinhos da zona sul Nós é bandido cachorrão Toma whisky, Red Bull, se tu quer ir pra restaurante Vai com os boys de olho azul, com nós cê vai vir pra favela Usa lanche pro mal Tu tá pensando que nós é os playboyzinhos da zona sul Nós é bandido cachorrão Toma whisky, Red Bull, se tu quer ir pra restaurante Vai com os boys de olho azul, com nós cê vai vir pra favela Usa lanche pro mal Quer ganhar presente, cara? Pede pros boys pra louco Quer prazer, tu vem com a tropa e é isso que tem pra tu Cachorrão de Itapiru Cachorrão de Itapiru Cachorrão de Itapiru Cachorrão de Itapiru Tão forte depois do baile louco de roi a essa luz Cachorrão de Itapiru Deixa os cara de mimimi que nós vamos ritmando a favela Salvo taria, do jeito que elas gostam Respeito, paizão É mais uma do MM Tu tá pensando que nós é os playboyzinhos da zona sul Nós é bandido cachorrão Toma whisky, Red Bull, se tu quer ir pra restaurante Vai com os boys de olho azul, com nós cê vai vir pra favela Usa lanche pro mal Nenhum, Da Lanche pro mal Ustabiru Nenhum, Da Lanche pro mal Tão betimu Doesn't know what we are those playboyzinhos da zona sul Nós é bandido, cachorrão Toma whisky, red, boo Se tu quer ir pra restaurante Vai com os boy de olho azul Com nós cê vai vir pra favela Usa lã e toma um Quer ganhar presente, cara Pede pros boy pra louco Quer prazer, tu vem com a tropa E é isso que tem pra tu Cachorrão te dá peru Cachorrão te dá peru Cachorrão te dá peru Cachorrão te dá peru Mais forte depois do baile louco De roi essa luz Cachorrão te dá peru Deixa os cara de mimimi que nós vamos ritmar na favela Só putaria, do jeito que elas gostam Respeita o paizão, é mais uma do M&M